O dia que tu me queiras O dia que tu me queiras Com os teus pais eu vou falar Para me dir-te em casamento Para o dia eu quero casar Para me dir-te em casamento Para o dia eu quero casar Se eles disserem não Eu tentarei outra vez Se eles disserem não Eu tentarei outra vez Vou dizer para toda a gente Que contigo eu me casei Vou dizer para toda a gente Que contigo eu me casei É cigana, com os teus pais eu vou falar Vão fazer o perdimento E convidar os padrinhos Vão fazer o rezimento É cigana, com os teus pais eu vou falar Vão fazer o perdimento E convidar os padrinhos Vão fazer o rezimento Canta, vou te partir E dizem que o dia é meu Canta, vou te partir E dizem que o dia é meu Canta, vou te partir E dizem que o dia é meu É cigana, com os teus pais eu vou falar Vão fazer o perdimento E convidar os padrinhos E convidar os padrinhos Vão fazer o rezimento É cigana, com os teus pais eu vou falar Vão fazer o perdimento E convidar os padrinhos Vão fazer o rezimento É cigana, com os teus pais eu vou falar Vão fazer o perdimento E convidar os padrinhos E convidar os padrinhos Vão fazer o rezimento E convidar os padrinhos